Neste vídeo, nós queremos entender a fundo a ideia do mínimo múltiplo 1 e como obter o mínimo múltiplo 1 a partir de uma decomposição em fatores primos dos dois números. Então, vamos supor que eu tenho dois números e vamos supor que esses números são 12 e 18. Bom, eu já tenho aqui parte do trabalho feito. Já tenho aqui a decomposição destes dois números em fatores primos. Eu fiz aqui as contas e cheguei à conclusão que 12 é dividi-lo por 2. Depois, 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, tenho aqui a decomposição do 12 em fatores primos. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. E depois fiz aqui o mesmo para o 18. 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Cá está. 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Estes podem-se ver, talvez, como os blocos fundamentais. estes números primos são os blocos de que são feitos os outros números. Digamos que este 12 é feito de um 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. E este 18 é feito de 2 multiplicado por 3 e depois ainda multiplicado por 3. Então, vamos supor que nós queremos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Queremos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Bem, o que é o mínimo múltiplo comum? Bom, tal e qual como o nome indica, é, por um lado, um múltiplo comum. Por outro lado, é o mínimo dos múltiplos comuns. Então, eu podia tentar encontrar todos os múltiplos de 12, todos os múltiplos de 18 e ver quais é que eram múltiplos em comum. Ou seja, múltiplos de 12 e 18 e depois ver qual é que era o menor deles. Na prática, se eu estiver a pensar em termos da reta real, eu penso que começo no 12 e depois vou dando saltos de comprimento 12. E se eu começar no 18 e der saltos de comprimento 18, a algures eu vou cair exatamente no mesmo sítio. E a primeira vez que eu me encontrar no mesmo sítio, que eu cair com esses saltos no mesmo sítio, esse vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, para encontrar o mínimo múltiplo comum, uma estratégia é pensar assim. Ok, a fatorização do próprio mínimo múltiplo comum tem de ter todos estes primos e nesta quantidade. Porquê? Porque ele tem de ser um múltiplo de 12. Portanto, se ele é um múltiplo de 12, tem de conter, no fundo, estes primos. Então, ele pensa assim. Ok, se eu quero ser um múltiplo de 12, eu tenho de ter um 2 na minha fatorização, tenho de ter outro 2 e tenho de ter um 3, para que, no fundo, contenha 12 na minha fatorização. Ou seja, para que ele seja um múltiplo, de facto, de 12. Tenho de conter exatamente estes primos nesta quantidade. Tenho de conter estes blocos exatamente na quantidade que estão aqui. Mas, por outro lado, ele também tem de ser um múltiplo de 18. E para ser um múltiplo de 18, ele também tem de conter estes. Reparem que ele já tem um 2 e já tem um 3. Portanto, parte destes blocos ele já tem. Mas falta-lhe outro 3, porque aqui só tem um 3. Então, eu junto-lhe outro 3, multiplico mais uma vez por 3. E agora já está. Reparem que este número que aqui aparece é um múltiplo de 12. Porquê? Porque tenho aqui o 2 vezes 2 vezes 3, que é exatamente 12. Portanto, isto é 12 vezes 3. Por outro lado, também é um múltiplo de 18. Porquê? Porque eu tenho um 2 e aqui 2 vezes 3. Ou seja, este 2, este 3 e este 3, quando multiplicado esta parte, vai dar exatamente 18. E, portanto, isto vai ser 18 vezes 2. Portanto, este número que aqui está também é um múltiplo de 18. Por outro lado, este número que aqui está é, digamos que, é o mais pequeno. Porque, digamos que eu não multipliquei nada que não tivesse de multiplicar mesmo. Digamos que foi o mais económico, em termos de multiplicações, que eu consegui obter para ter exatamente um múltiplo de 12 e um múltiplo de 18. Portanto, aqui tenho o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. E agora posso ver exatamente quanto é que isto dá. Reparem que 3 vezes 3 vai dar 9. 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 vezes 9 vai dar 36. E eu vou colocar aqui 36 é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Muito bem, mas uma ideia que eu também gosto muito para visualizar esta ideia de mínimo múltiplo comum é considerar dois diagramas. Aqui tenho dois diagramas em que, no primeiro conjunto, eu considerei todos os primos. E na quantidade em que eles aparecem aqui nesta decomposição de 12, em fato, os primos. E no outro conjunto, eu coloquei os primos que aparecem na decomposição do 18, em fato, os primos. Reparem que aqui temos 2, 3, porque aqui também há 2, 3 nesta decomposição. Então, o que é que é encontrar o mínimo múltiplo comum? É encontrar algo que contenha, no fundo, todos estes blocos na sua decomposição e também todos estes blocos. E para isso eu tenho que pensar, o que é que há em comum nestes dois conjuntos? Bem, aqui tenho um 2 e aqui tenho um 3. E aqui tenho um 2 e aqui também tenho um 3. Então, de certa forma, eu não preciso de duplicar isto aqui no mínimo múltiplo comum, na decomposição do mínimo múltiplo comum. Porque se eles já estão aqui, então eles já vão aparecer aqui nesta decomposição e não preciso de os colocar aqui outra vez. Então, reparem, na prática, o que eu preciso pensar é o que é que acontece quando eu intercepto estes dois. Quando eu intercepto estes dois conjuntos, então eu, no mínimo múltiplo comum, eu tenho que ter estes 2, estes 2 e estes 3. Tem que ter estes todos para ser um múltiplo de 12 e depois tem que ter estes todos para ser um múltiplo de 18. Mas eu já tenho estes dois, o 2 e o 3. Então, só preciso de colocar uma vez um 2, outra vez um 2, outra vez um 3 e outra vez um 3, que é exatamente o que eu considerei aqui. O que é divertido aqui neste esquema é que é também muito fácil de ver qual é que é o máximo divisor comum. Porque o máximo divisor comum vai ser o produto aqui dos primos, dos blocos fundamentais, de certa forma, que estão aqui nesta interseção. Neste caso, está aqui um 3 e está aqui um 2. Portanto, o máximo divisor comum vai ser 3 vezes 2, ou seja, 6. Por outro lado, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto destes 4, que vai dar 36. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, agora tem aqui 120 e 84. Queremos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 120 e 84. E já tem aqui a sua decomposição em fatos primos. Então, 120 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. E 84 é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. Mais uma vez, eu posso considerar dois conjuntos. Dois conjuntos onde eu coloco todos estes blocos, estes blocos de que é feito o 120. Tenho aqui 3, 2, porque aparece aqui um 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2. Há 3 blocos, 2, e depois há aqui um 5 e há aqui um 3. E aqui é a mesma coisa. Tenho aqui 2, 2, depois um 3 e um 7. Então, o que vai ser o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum entre 120 e 84. Ora, o que eu tenho que fazer? Então, para ser um múltiplo comum, vai ter de conter aqui todos estes blocos. Então, eu vou colocar estes blocos aqui. Reparem que são 3, 2, portanto, eu vou colocar logo 2 ao cubo. 2 vezes 2, vezes 2. Já aqui estão os 3, 2, os 3 blocos 2. Depois, tenho que colocar aqui um 3, tenho que colocar um 5, e depois pergunto-me assim. Ok, mas isto também tem de ser um múltiplo de 84. Para ser um múltiplo de 84, tenho de conter estes blocos aqui, que no fundo são os blocos que fazem 84. Então, tenho de ter um 2, um 2, um 3 e um 7. Bem, já aqui tem 2, 2 e já aqui tem um 3. No fundo, trata-se de ver qual é a interseção entre estes dois conjuntos. O que é que estes dois conjuntos têm em comum? Eu até posso sobrepô-los para ver exatamente o que é que eles têm em comum. Reparem, se eu os sobrepuser, tem aqui um 2, um 2 e um 3 em comum. Então, estes aqui, estes aqui, de certa forma, já foram incluídos aqui na decomposição deste mínimo múltiplo comum. Então, vamos ter ainda de juntar aqui o 7, que é aquele que falta. Eu junto este 7 e já está. Este produto aqui vai ser, ao mesmo tempo, um múltiplo destes aqui, ou seja, um múltiplo de 120, por toda esta parte aqui dá 120. Isto aqui vai ser 7 vezes 120. E depois, também tenho 84 aqui, porque reparem que 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. E, portanto, isto aqui também vai ser um múltiplo de 84. É o menor múltiplo destes dois. Então, nós podemos fazer aqui a conta. Ora, 5 vezes 7 dá 35, vezes 3 dá 105. E depois, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 105 vai dar quantos? Vai dar 800, 840. Cá está, 840 é o mínimo múltiplo comum de 120 e 84. E, claro, podemos usar exatamente o mesmo diagrama para ver qual é que é o máximo divisor comum de 120 e 84. Vamos fazê-lo. O máximo divisor comum de 120 e 84 vai ser o produto aqui dos elementos que são comuns a estes dois conjuntos. Então, tenho aqui um 2, tenho aqui um 2 e tenho aqui um 3. Então, temos 2, 2, ou seja, eu coloco já 2 ao quadrado vezes 3. E quanto é que isto dá? Bem, 2 ao quadrado vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vai ser o máximo divisor comum entre 120 e 84. Bem, e outra forma de pensar para construir aqui este mínimo múltiplo comum e este máximo divisor comum é simplesmente olhar aqui para estas composições e criar aqui de composições para estes dois. Reparem, para o mínimo múltiplo comum, o que é que eu faço? Eu vou ver aqui quais é que são os blocos que existem, quais é que são os primos que existem aqui nestas composições. Por exemplo, existe aqui o 2 e eu vou colocar aqui um 2. E depois vou ver qual é que é a maior potência em que ele aparece aqui. Reparem, aqui aparece 2 ao cubo e aqui aparece 2 ao quadrado. Então, aqui, para o mínimo múltiplo comum, vou pôr 2 ao cubo. Vou pôr a maior potência com que ele aparece. Depois aparece aqui um 3. Reparem que ele aparece com potência 1 aqui, potência 1 aqui. Então, nós só colocamos aqui um 3. Depois aparece um 5, que nós vamos colocar aqui. E aparece um 7, que nós também vamos colocar aqui. Reparem que aqui aparece com potência 1 e aqui não chega a aparecer. Portanto, aqui colocamos com potência 1. E quando fazemos este produto, vai dar exatamente o mínimo múltiplo comum. Para o máximo divisor comum, o que é que nós fazemos? Nós vamos buscar os primos que aparecem aqui e aparecem aqui. Reparem na diferença. É que aqui nós incluímos todos. Ou seja, basta que ele apareça numa destas composições e já vai aparecer aqui. Para estar na decomposição do máximo divisor comum, ele tem de aparecer nos dois. Então, por exemplo, o 2 vai aparecer nos dois. Então, colocamos-o ali e colocamos-o com a menor potência com que ele aparece. Por exemplo, aqui aparece 2 ao cubo, aqui aparece 2 ao quadrado. Então, aqui colocamos a menor potência, 2 ao quadrado. Depois, o 3 aparece aqui e aparece aqui. Então, também colocamos aqui nesta decomposição do máximo divisor comum. E cá está. Depois, o 5 já não aparece, porque ele não está aqui. E, portanto, não aparece aqui nesta decomposição. E o 7 também não aparece aqui, porque só está num deles. Então, cá está. 2 ao quadrado vezes 3, que dá 12. é o máximo divisor comum.